Nossa, eu acabei com eles de jeito Quem conseguiu me pegar? Ai, lógico, né? Minha casinha aranha na área Quem que vai conseguir pegar eu? Ninguém, impossível Agora tô voltando pra minha casa, né? Que tô cansada Não vejo a hora O doguinho e o pig Nossa, ele deve tá com fome Droga, eu preciso ir rápido Calma aí Uma galinha É, normal, né? Calma aí, vamos Por aqui, se eu não me engano É por aqui, né? Faz muito tempo que eu não vi Um coelhinho, olha Eu quero Mas eu não posso pegar, droga Maçã, maçã eu quero Eu vou morrer de fome, eu quero ouvir Calma aí Estamos chegando Oi, cavalinho, tudo bem? Eu tô ótima Na verdade, o meu tá louco, né? Tô falando com o cavalo Calma aí Deixa eu ver Chegamos, exatamente Chegamos, minha casinha Ainda perfeita e maravilhosa E que que é isso? Não acredito Que essa gente toda aqui? Não, não é uma boa Calma, calma Parece que é o Duende Verde Ah, não Não, não, não O Pig lá tá com carinho triste pedindo ajuda Ai, que droga, droga, droga Gente, o Duende Verde Ele infestou a vila Olha isso Não acredito Não, 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 não Eu vou ter que derrotar ele Como fazer isso? Eu não sei Então, já vou deixar muito like Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho Porque é muito, muito, muito importante Porque eu tô postando dois vídeos por dia Como que você vai ver? Se você não ativar É, exato E comenta a palavra secreta Onde que vai ser Duende Verde É, é uma palavra Um pouquinho maior do que o normal Então vamos comentando aí Fechou? Ó Qual que vai ser o plano? Não sei, na verdade Ah Que tal Derrotarmos primeiro O que tá aqui Perto da minha casa Porque ele tá ameaçando O meu cachorrinho E o Pig Depois nós vamos vendo O que que vamos fazer na vida Ó Porque tem em cima da casa Tem lá Qual de lugar? Ó Ali no chão Vamos pegar os que tá ali primeiro Ó Comer uma maçã Ih Ô Duende Verde Pode vir pra cá Que você não vai pegar ninguém não Ô Eu hein Se liga Ó Ele é fraquinho Que bom Tá, é uma boa notícia Calma Vamos derrotar esse daqui Nossa, ele é muito fraco Dá pra derrotar até com a mão Se duvidar Ai não Pera, pera Não dá pra derrotar com a mão não Ele tá um dano muito forte Tipo O soco dele é muito forte Ih Eu acho que ele vai renascer Que droga Eu acho que vai renascer Vai renascer Ó Isso não é uma boa Não é uma boa Coisa Gente, vocês estão bem? Ainda bem Mas eu acho que eles vão renascer Ih Renasceu Renasceu Eu não sei o que eu faço Ai que droga É Deixa eu ver Vamos ter que tentar derrotar ele Será que eu não tenho maçã por aqui? Porque eu tenho bastante maçã Tá Uma boa coisa é isso já Mas De resto Eu não tenho muita coisa não Vou usar essa armadura aqui pra me... Tá Tá bom Vamos que vamos Tentar derrotar o máximo possível Só que o problema é que eles estão voltando à vida Olha isso Calma Tá vendo que ele não morre? Eles ficam ali no chão Eles só desmaiam parece Sei lá o que tá acontecendo Vem, vem cá Eita Oh, eles dão um dano muito forte Além de dar muito dano Eles estão voltando à vida Isso não é uma boa coisa Eita Sai de mim Nossa, gente Eu tô lascada Quem que... Cande verde sempre atrapalha meus planos Sempre Incrível Que chatos, meu Nossa, ele não morre, não Nossa senhora Pode morrer Ai, eu vou morrer Eu que vou morrer Ai, pera Pera Sai Pronto Ufa Quase não consegui maçã É lógico Todo mundo batendo em mim de uma vez Lógico que eu não Não A vila tá lotada de Homem-Aranha Homem-Aranha E duende verde Quem dera a gente vai ser lotada de Homem-Aranha, viu Calma aí Ei, duende verde Pode vir aqui Que você não vai ser páreo Pra Nicasinha-Aranha O problema é que Nem é sobre eu derrotar eles Derrotar eles eu consigo ser boa O problema é que eles estão voltando à vida Eu não sei o porquê Eu faço a minha ideia É o porquê Aham Eu não sei o porquê na real Coisa Ah não Eles estão voltando toda hora Toda hora Eles estão aqui de volta Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Pera Deixa eu ver Um ângulo melhor, né Vamos ver daqui de cima Calma Vamos jogar Aqui Pera Bem aqui Será que eu consigo? Acerta, 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 acerta E Acertei Boa Ó Temos dois de verde Por todo lugar Dessa vila Por isso Que vai estar complicado, né Eles estão revivendo Eu mato Eles voltam E tem muito Muito, muito Eles são muito fortes Eu não sei o que eu faço Sinceramente Eu não sei o que eu faço Toda o Homem-Aranha Porque eu saiba Eu estou trabalhando com o Homem-Aranha junto Aham E ele sumiu Ele não está aqui Se ele estivesse por aqui Ele já tinha Vindo me ajudar, né Porque, ó Eu vou tentar derrotar de novo O doente verde Para vocês verem, ó Fica vendo Jogou o enderpeel ali Ei, doente verde Pode vir para cá Vamos Ó, fica vendo Gente, eu vou derrotar eles Só que eles vão voltar A vida Nossa, ó Vocês dão um dano muito forte Pera Ai Fá, consegui Ó, fica vendo Ó, ó, ó Vai reviver daqui a pouco E tem um doente verde lá no fundo Vou derrotar eles também Enquanto os outros revivem Pera Calma Sai Ih, sai Ó, tá vendo Daqui a pouco vai reviver Minha espada está acabando Aí, reviveu Eles reviveram Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Deixa eu ver aqui na prisão Tem algum policial para me ajudar Não sei, alguma coisa Ei, tem alguém aí? Ah Droga Eu só tenho uns prisioneiros E se eu pegar os prisioneiros para me ajudar? Não, não, não Isso é loucura Loucura Não, doidinho Doidinho Não vai dar certo Ah Eu não sei o que eu faço, gente Eu, literalmente Não sei o que eu faço Porque nada que eu estou fazendo Está dando certo Eu tento derrotar eles Derroto Só que eles revivem E aí eu preciso do Homem-Aranha Cadê o Homem-Aranha? Não está aqui o Homem-Aranha Entendeu? Então é algo meio complicado Vamos assim dizer Ai, deixa eu ver Cadê? Cadê? O que eu posso fazer? Eu não sei o que eu vou fazer Ai Eu não sei, não sei Eu estou meio que Ficando com sono Será que eles envenenaram? Ai 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 Nossa Ai Onde que eu... Espera Mas que eu estou na prisão Como assim eu estou na prisão? Eu estava tentando derrotar os doentes verdes E me parar na prisão Eu, Homem-Aranha? Ô, Homem-Aranha Me solta aqui Como assim você... Não, Homem-Aranha Oxe, lógico que você é Homem-Aranha Você está com Traje de Homem-Aranha Ah, não Me fala que eles não pegaram você também Ai Não, 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 não Fizeram um Homem-Aranha.exe Deixou ele do mal Não, não, não acredito Não acredito Não, não, não Você me prendeu Sério, Homem-Aranha Você me prendeu Depois de tudo que fizemos juntos É isso Você não lembra de nada? Aham Uma coisa que você não percebeu É que você esqueceu De pegar todos os meus itens Ou seja Eu posso sair daqui A hora que eu quiser Então Eu acho melhor você vir Para o lado do bem de volta Não vou acabar com a sua raça Não vai vir? Certeza? Olha que eu estou dando chance, hein Tá bom Você que sabe Ai Quebra Vem cá então Ó Eu disse que eu ia te dar chance, né Mas você não quis Então Sai Nossa senhora Você já derrotou os doentes verdes de lá Porque você também não gosta deles? Ih É Você está meio do bem e meio do mal Só que eu vou te derrotar do mesmo jeito Porque você está trabalhando Para o outro lado do mal E eu não vou deixar isso barato não Ai Sai de mim Sai E eu vou derrotar você Facinho, facinho Sai Oh Você dá muito dano Igual os doentes verdes Eu consegui Derrotar eles Ele Ele, né O doente verde Ele disse que já derrotou Então Missão Com Pris